Música Lembra das nossas carreiras As carrapateiras eram pés de florestal Heróis da TV junto com os cavaleiros dos cortés Eram esparrapados em luz Lembra da nossa alegria, era maresia Ter nos pés areias do mar Escurso e descer as ruas numa carretilha Nossa fantasia de areia e mar Hoje se você quiser Eu prometo te levar No lugar que a gente sonhar E se você não quiser Eu prometo ficar lá Se você não quiser É voltar Lembra da nossa fantasia, era uma pescarinha, era poder um dia navegar Com jangadeiros valentes e vencer as vagas, conhecer as plagas que além do mar Lembra da nossa esperança, era ser criança, entrar na dança e não parar Dentes, aí, cheios, sonhos que você Doirava inocentes atirava para mim Hoje se você quiser Eu prometo te levar No lugar que a gente sonhar E se você não quiser, eu prometo ficar lá Se você não quiser voltar Hoje se você quiser, eu prometo te levar No lugar que a gente sonhar E se você não quiser, eu prometo ficar lá Se você não quiser voltar Lembra a nossa brincadeira, era correr a feira O mercado do lugar Mangas, tamaracás, laranjas de chupar Banana de mascar, tão bom era o nosso farnel Lembra que você dizia que o que mais queria Era entrar no sonho e se perder Junto com você eu ia numa correria infernal Sonho matinal viver Loud Loud Choo-choo-choo-choo-choo-choo Loud Choo-choo-choo Choo-choo A CIDADE NO BRASIL